Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós temos aqui uma caixinha de som da marca X-BOM O modelo dela é esse aqui, ó CS-M31BT Você pode encontrar ela em diversas cores, como azul, essa aqui da foto, vermelha E também pode encontrar preto e camuflado Esse aqui do vídeo é essa aqui, ó, camuflada, como tá marcado Vamos ver as funções que tem nela, mostrando aqui na frente, ó Bluetooth, cartão de memória, FM e USB Também tem conexão auxiliar, como vocês podem ver aqui, ó Nessas especificações A bateria dela é de 1200 mAh P2 auxiliar, tem essa entrada Funciona 10 metros se não tiver barreiras No caso, parede, outros objetos na frente, que possam atrapalhar Conteúdo da embalagem Caixa de som E um cabo de alimentação Depois a gente vai abrir a embalagem e ver se tem mais alguma coisa dentro O modelo dela é bem bonitinho Ela é em pé Vem com um suportezinho aqui Vamos abrir a embalagem e ver Com relação ao som, já fiz alguns testes Ela tem apenas 3 watts de potência, não é muito forte Tem um som limpo, mas não é muito alto Se você procura uma caixinha de som com potência grande Essa aqui não vai atender você Ela é mais pra um som ambiente, mais calmo Aqui dentro temos o cabo V8 Ele tem 50 centímetros, como mostrado ali nas especificações Parece ser bem frágil Mas esse cabo, caso aconteça de estragar Você encontra facilmente em qualquer loja de acessórios pra celular O que não pode acontecer é estragar a entrada na caixinha Que aí já é mais complicado Não tem manual de instruções, nem nada Até porque é bem simples também de utilizar Ela vem envolta em um plástico Pra evitar arranhões durante o transporte e armazenamento Aqui é uma parte de tecido que recobre a caixinha Esse aqui é a marca da caixinha Do E de X-Bom Você encontra essa caixinha em outras marcas também TG, tem JBL paralela Tem várias Aqui embaixo tem um, acredito Garantia Do importador Tem aquela alça que eu falei Pra você segurar Bem molinha Em cima nós temos os botões Botão de ligar Botão mod Play, pause Menos e mais Também serve pra passar e voltar a música Aqui Microfone E aqui na frente nós temos uma luz de indicador Indica que tá ligado Indica que está carregando Quando está carregando fica vermelho Aqui nós temos As entradas Entrada de carregar Muito cuidado pra não estragar Porque senão você perde a caixinha Entrada pra cartão Entrada micro Micro USB não Entrada USB pra pendrive E entrada auxiliar Pra você tocar com aquele cabo Algumas caixinhas eles mandam Esse cabinho auxiliar junto Essa aqui não veio Provavelmente pra Diminuir custos Aqui embaixo É uma Borracha O material dela é plástico Plástico mais ressecado Ela é bem leve Até porque só tem uma plaquinha aqui em cima E aqui o alto-falante E uma bateria da 1200mAh É igual aquelas baterias É uma bateria da Nokia BL4C BL5C Bem pequena Então não tem necessidade De ser tão pesada Vou ligar aqui pra vocês Verem Aperto e segura O som é limpinho Não vou colocar a música Por causa dos direitos autorais Mas só dela falar Já dá pra Ver que o som é bem Nítido Aqui a luz indicadora Pra você pesquisar No bluetooth do seu celular Já encontra a caixinha Se você gostou desse vídeo Não esqueça de Deixar o seu like aí embaixo Inscreva-se no canal Se não for inscrito Nós vamos ficando por aqui E até a próxima E aí Tchau.